Manhã, importante, politicamente avaliando, para o PSD aqui de Araranguá. O partido está prestes a ter uma baixa significativa na sua lista de pré-candidatos a vereador. Eu estou me referindo à possível desistência do atual vereador, autoridade constituída do município de Araranguá, o vereador Jorginho Pereira, ele que estava lá no Progressistas e resolveu trocar de partido para o PSD. E naquele momento, a sua chegada foi comemorada, foi anunciada, foi publicada. Um vereador chegando de mala e cuia nas fileiras do PSD araranguáense. Foi realmente uma filiação um tanto badalada naquele momento da situação política do município. Muito bem, eis que agora o vereador Jorginho quer declinar da sua pré-candidatura, da sua reeleição, possível reeleição. Tem lá os seus motivos pessoais, profissionais, familiares, enfim, tem os seus motivos. E já comunicou o partido nesta decisão de declinar, de não concorrer nas próximas eleições. E isso já promoveu, obviamente, movimentos internos. Porque a nominata para a vereança do PSD já estava pronta, já está pronta. E o próprio vereador Jorginho já estava trabalhando e encaminhando as suas ações políticas. Pois muito bem. Então, o presidente do partido, que é o vice-prefeito Tânum, e o vice-presidente, que é o empresário Guilherme Maia, devem estar conversando com o vereador Jorginho neste momento. Neste momento iriam ter uma conversa já marcada, um encontro marcado próximo ao meio-dia. Então, a conversa deve estar acontecendo neste momento. Vão tentar demover, o presidente Tânum e o vice Guilherme Maia, vão tentar demover, ou no mínimo, ouvir o vereador Jorginho para que ele possa oficializar a sua decisão de desistir de concorrer à reeleição nas eleições municipais do mês de outubro. Ou convencem, ou vão assimilar essa decisão, e o vereador Jorginho não vai para o enfrentamento eleitoral pelo PSD. E já sabedores disso, de que a decisão pode não ser alterada, o PSD já está, nas suas internas, tratando de reposição de peças. E já tem quatro nomes, quatro nomes, que estão ali em sistema de aguardo. Um deles será pinçado e vai preencher esse espaço, se deixado pelo vereador Jorginho. Quatro nomes já estão circulando, já estão sendo analisados. Um deles servirá de reposição de peças políticas na nominata para a vireança do PSD. Então é questão de, agora, de horas para o Jorginho vir a público. Ele não está ainda tratando com imprensa ou de maneira pública da sua desistência, mas o seu grupo de trabalho, aqueles bem próximos, já dão como certo essa posição de declinar, de buscar a sua reeleição do vereador Jorginho Pereira do PSD. Reunião deve estar acontecendo agora, essa conversa. Vamos aguardar a decisão, se ela permanece como já está circulando por aí, ou se o vereador pode rever a sua situação ou a sua posição. Sistema de aguardo. Falando em convenção, o Progressistas de Araraguai e o PL realizam a sua convenção, uma vez, uma convenção no mesmo local, no Salão do Alto Feliz, no próximo dia 3 de agosto. 3 de agosto. Convenção, PL Progressistas, referendando a chapa majoritária, Andresa Ribeiro e Márcio Tubinho, pré-candidata a prefeita, pré-candidata a vice, respectivamente, e os demais pré-candidatos à Velença, também das duas siglas partidárias. O encontro está sendo agendado, foi agendado pelo Salão do Alto Feliz, porque existe a expectativa também da vinda do governador do estado de Santa Catarina, o Jorginho Melo. O Jorginho Melo. O convite já foi encaminhado e o governador já teria dado sinal positivo, que virá a convenção do PL e do Progressistas no próximo dia 3 de agosto. O senador Espírito de Amin também já confirmou presença. Então, será uma convenção, já disse, a data 3 de agosto, no Salão do Alto Feliz, aqui no município de Araranguá. E na terça-feira, a próxima pré-candidata do PL, Andresa Ribeiro, está viajando à Brasília, onde vai providenciar material publicitário com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vai ser na terça-feira, movimentos de marketing, das coligações dos partidos políticos, e isso faz parte de outros tantos vídeos, com outras tantas lideranças, irão, com certeza, circular, tentando convencer o eleitor araranguense. Período pré-eleitoral, já já período eleitoral, e os movimentos continuam acontecendo. Lá no Arroio, o PL deverá ir de chapa pura. Até porque o MDB já tem um convite da composição do vice, né? Larissa Bilésimo, MDB pré-candidata, e aí o Cristiano Oliveira, do PRD vice. Conversei ontem com o presidente do partido, o Claudemir Sequinel, com a pré-candidata a Larissa, e disse, olha, muito difícil. Muito difícil haver a alteração nessa questão do vice, lá do MDB do Arroio. Então, para o PR, que está tentando resgatar ou reativar essa conversa, possivelmente vai ficar muito difícil de indicar o vice do MDB. Se isso não acontecer, a chapa vai ser mesmo o Ranieri Cardoso e o vice deverá ser o presidente do PL do Arroio Silva, o Rony Guimarães. Pelo menos são movimentos também dos corredores políticos lá no balneário Arroio do Silva. Circulou informação aí também que o vereador Leandro Marazú não seria mais o pré-candidato a vice do prefeito Evandro Iscaíne, do Progressistas. Conversei com o prefeito Evandro na manhã de hoje e ele afirmou não houve alteração. Existem dois nomes que é o Jorge da Selesc e o Rogério da Saúde que estão ali no PSD, mas o vice do Evandro Iscaíne não aconteceu a alteração quando andou circulando por aí me afirmou o prefeito Evandro. O pré-candidato a vice continua sim sendo o vereador Leido Marazú do PSD lá no Arroio Silva. Evandro e Leido Marazú, o prefeito diz que não houve alteração nenhuma até o momento.